É a pau, é a pedra, é o fim do caminho É um resto de toque, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é um laço, é um sol É perova do campo, é um lu da madeira Canga, canteira, é uma tita pereira É uma teira de vento, trombo da riva anseira É um miseria profunda, é o queira, não queira Festa da grumieira É o fim da canseira Pedra te atira a beira Pedra te atira a beira É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a lenha, é o dia É o fim da picada, é a garrafa de cana O sol e a suma está Só as águas de mar Março fechando, é a lenha, é a promessa de vida Cuida no teu coração No teu coração No teu coração No teu coração Te atira o coração Te atira o coração